Hey guys, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bem, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade a nossa série sobre manipulação de pixel em JavaScript. Esse é um vídeo bônus. Por quê? Porque no primeiro vídeo da série a gente falou sobre a questão de que um pixel é representado por quatro bytes. Esses quatro bytes são divididos em RGBA, em que o R representa a cor vermelha, o G representa a cor verde, o B representa a cor azul e esse alfa aqui, esse representando o alfa, representa a opacidade. Então, o nosso objetivo, então, nesse primeiro momento é entender o que significa um byte. Bem, primeiro a gente precisa entender que a máquina, ela trabalha com pensamento primitivo e nesse pensamento primitivo ela trabalha com a resposta mais básica. Então, a gente pode imaginar o seguinte, qual é a resposta mais básica que uma pessoa pode fornecer? A resposta mais básica que uma pessoa pode fornecer é sim ou não. Da mesma forma, aplicando esse raciocínio humano no pensamento de máquina, a resposta mais básica que a máquina pode fornecer seria zero e um. Seria falso ou verdadeiro. Então, a gente poderia aplicar essa ideia, por exemplo, em um circuito elétrico, um circuito eletrônico, em que se você tem uma passagem de corrente, seria verdadeiro e ausência de corrente seria falso. Então, por exemplo, se o circuito está aberto, não permitindo a passagem de corrente, porque ao abrir o circuito você interrompeu esse fluxo, isso representaria, então, que o circuito é falso, porque ele não está sendo alimentado, ele não está passando corrente pelo circuito. Já quando você fecha esse circuito e retorna o fluxo de corrente, isso permite, então, que a gente determine que esse circuito está, que esse circuito é verdadeiro, porque agora a gente tem a passagem retomada da corrente elétrica. Então, a gente poderia trabalhar essa mesma ideia na questão do pensamento de máquina. Então, o nosso objetivo vai ser entender o que significa esse 1 byte. Bem, então, a gente já sabe que a resposta mais básica que a máquina pode fornecer para a gente seria 0 ou 1, em que 0 representa, a gente pode adotar o 0 representando o falso e o 1 representando o verdadeiro. exemplo, algo está acontecendo é 1, algo não está acontecendo seria 0. Então, o que seria esse 1 byte? Esse 1 byte que a gente tem lá para o canal, por exemplo, R da cor vermelha, ele é uma combinação, uma combinação de 0s e 1s, uma combinação de 8 bits. Então, o que acontece? Esse 0 ou esse 1 é o que a gente chama de bit. E o que seria o bit? O bit seria o dígito binário, a menor unidade que a máquina vai trabalhar. Ela vai trabalhar com o pensamento de 0 ou 1. Então, mais uma vez, o que seria 1 bit? Seria a menor unidade que a gente vai trabalhar na máquina. E a gente pode fazer um paralelo. Lembra no primeiro vídeo da série que a gente falou sobre o pixel, que seria a unidade mais básica da representação da imagem digital? Pois bem, da mesma forma como a gente tem um pixel representando essa unidade mais básica da imagem digital, você vai ter esse 1 bit representando a unidade mais básica do pensamento de máquina. Então, o que acontece? Vamos imaginar que a gente tem 8 bloquinhos aqui. A gente vai usar um pouco de análise combinatória. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos tentar estruturar isso aqui. Então, o que acontece aqui? Cada bloquinho desse pode ter dois valores apenas. Ou ele é 0 ou ele é 1. Então, aqui vamos só contar isso aqui. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele pode ser 0 ou 1. Então, esse primeiro bloco, ou ele é 0, ele é 1. Então, eu tenho o quê? Duas opções disponíveis, 0 ou 1. Então, aqui eu tenho 2. O mesmo vai ser válido para os próximos blocos. Então, eu também tenho 2, 2, 2. E aí, a gente pode usar, a gente utiliza a análise combinatória que você aprendeu no ensino médio. Na verdade, você começa no fundamental e você volta a trabalhar isso no ensino médio. que quando você combina isso, o que é combinar? É multiplicar. Então, você tem 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 8 vezes. Então, você vai multiplicar esse 2 8 vezes por ele mesmo. Então, quando você tem isso, 2 vezes 2, vezes 2, é o mesmo que você ter 2 elevado a 8. Então, se você faz 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 8 vezes, você vai obter como resultado 256. Você vai obter, então, o resultado de 256 combinações possíveis. O que significa que você vai ter do 0 até o 255. Por quê? Veja bem, por quê? Porque você conta o número 0. Então, contando do 0 até o 255, você vai ter 256. Então, o que isso quer dizer de fato para a gente? Isso vai querer dizer para a gente, então, o que você vai ter lá? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8 vezes. Então, essa aqui seria a primeira combinação até a última combinação, que seria 1, 1, 1, 1, 1. E aí, você vai 8 vezes. Então, dentro desse intervalo, você tem todas essas combinações. Então, você vai ter a combinação 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Depois, você vai ter 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Depois, você vai ter as outras combinações 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Então, o que vai acontecer? Você vai ter todas essas combinações do 0, 0, 0, 0, 0 até 1, 1, 1. E aí, isso daqui é em binário. Então, você vai ter, por exemplo, o número 2 representando o nosso sistema decimal, sendo representado, por exemplo, em binário, que seria um conjunto de 8 bits. Então, como é que a gente converteria, então, isso daqui? Então, os números que são 1, eles são os números verdadeiros que a gente utiliza para fazer a transformação disso, de binário para decimal. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7. Então, o que vai acontecer? 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 2 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 4, 16, 2 elevado a 5, 32, 2 elevado a 6, 64 e 2 elevado a 7, 128. E se a gente somar tudo isso daqui, a gente vai obter como resultado exatamente o valor numérico de 255. Então, o que acontece? Por exemplo, se eu quero esse número aqui, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Então, o que acontece? Isso daqui, esses números que são zeros, não vai importar para a gente, porque esses números, no final das contas, vão ser zero. E quando a gente fizer a somatória de zero com qualquer outra coisa, essa somatória desse zero com qualquer outra coisa não vai influenciar no resultado. Então, esses zeros aqui, toda essa estrutura onde tem zero, eu ignoro. Então, aqui eu saberia que aqui é 2 elevado a zero. Então, aqui vai ser 2 elevado a 1. E quanto é 2 elevado a 1? 2 elevado a 1 é 2. Então, esse número binário, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, seria em decimal a representação do número 2. Então, é importante que você entenda essa ideia de bytes e bits. Por quê? Porque quando a gente fala, a gente tem a representação de um pixel de 4 bytes. Cada byte representa uma cor. O primeiro byte que a gente viu lá foi o R, representando o vermelho. Mas aí vem aquela questão, mas o que seria esse 1 byte? Então, agora você já sabe que 1 byte é uma representação de 8 bits, em que 1 bit é a unidade mais básica do pensamento de máquina. Seria, como eu havia falado no início, o dígito binário, em que ele pode assumir o valor de zero ou o valor de 1. E esse é o pensamento que a máquina tem. Por isso que a máquina tem um pensamento primitivo. É por isso que, na hora que você programa, você tem que dar instruções para a máquina, pequenas instruções para que ela faça alguma coisa. Você tem que ser detalhista. Você tem que ter um algoritmo que seja eficiente naquilo que é feito, de forma que ela consiga compreender. Então, às vezes, quando você tem bugs no aplicativo, é porque foi passado instruções que gera feito colateral, porque você não soube dizer para ela o que você quer. Então, isso também dá para ser aplicado no mundo real. Por exemplo, se você pede para uma pessoa um copo de água, você foi genérico, você não foi específico, você pediu para ela um copo de água. Mas ela pode, então, trazer água da torneira, ela pode trazer água gelada, ou ela pode trazer água natural, ou ela pode trazer água mineral. Por quê? Porque você pediu apenas um copo de água. Você não especificou, ela poderia trazer água com gás. Então, você não especificou que tipo de água você quer que ela traga. Então, por exemplo, se você falasse para ela, eu quero um copo de água mineral natural. Então, você foi detalhista, você especificou o que você quer. É esse pensamento primitivo que você tem que ter na hora que você trabalha com computador, ou você trabalha com a máquina, porque a máquina tem esse pensamento primitivo em que você precisa detalhar todas as instruções nos mínimos detalhes para que ela possa executar. E executar de forma eficiente. Então, por exemplo, nesse exemplo de que eu falei do copo de água, você poderia estar esperando uma água gelada mineral. Mas como você não especificou, veio para você uma água da torneira gelada. Então, houve um bug. Por quê? Porque houve uma distorção do pensamento em algo que você queria e algo que foi fornecido. Então, você queria uma coisa, mas foi fornecido outra. Mas por quê? Porque o algoritmo que você utilizou para conversar com uma máquina não foi bastante específico, não foi detalhista. Então, mais uma vez, esse é um pensamento de máquina que você tem que ter na hora que você trabalha com computação. Bem, espero que tenha ficado claro essa questão do byte e dos bits. Espero também que tenha ficado claro essa questão da análise combinatória que foi utilizada, que você então tem 256 combinações possíveis do 0000000 até o 111111 oito vezes. Então, mais uma vez, você então agora já sabe o que seria isso. Bem, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para que você seja notificado dos próximos vídeos publicados no canal. Eu vou ficando por aqui. Fique na paz e foi.